Galerinha e o Trevor estamos de ponta cabeça e se vocês não deixarem o like em menos de 2 segundos ou a gente vai ficar assim pra sempre, Trevor! Ai, droga! Ai, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal e passa lá no canal do Trevor e deixem o like, por favor, por favor, por favor! Galerinha, deixa o like, vai depender de vocês pra gente voltar ao normal! Fiquem com o vídeo! Galerinha, hoje o meu amigo Trevor me propôs um super desafio aqui no Minecraft! Ai, meu Deus, toda vez que ele fala alguma coisa de desafio, dá alguma coisa ruim! E aí, beleza? Que que é esse chapéuzinho? Ah, meu chapéuzinho helicóptero! Sabe o que você tá aparecendo? Quem? O Kiko do Chaves! Mamãe! Mamãe! Mas Trevor, explica pra gente que tipo de desafio é esse que você vai fazer hoje? Bom, dessa vez você vai ter que adivinhar os animes que estão atrás da porta e vai ser mais difícil, pois não é tão fácil como a charada da última vez, hein? Hum, é porque eu fui muito bem, né? É, então ó, quando eu apertar a teclinha você vai, hein? 3, 2, 1, e vai! 3, 2, 1, e vai! Isso é sério? É! Teu tanga de novo! Ó, ó, ó! O que foi? O que foi, o alfinho? Ah, você toca muito mal! Toma esse biscoitinho aqui, ó, de Screeper! Isso não vai explodir não, né? Não, relaxa, pode comer, come, vai, come, vai! Eu não tô conseguindo comer, não tô com fome agora, não! Ah, então quando você estiver com fome você come! Ah, e isso daqui, isso daqui é o prêmio? É, é uma super espada que você não pode ver ainda o que que é! Tá, eu posso errar quantos? Hum, deixa eu ver, se você errar, ó, por exemplo assim, se você errar um aqui, entendeu, ó, se você errar um aqui, você tem menos uma chance, entendeu? São 3 chances! 3 chances de errar? É! Hum, tá bom, então, então vamos lá! Vamos lá, deixa eu ver! Hum, vou começar por aqui, então! Tem cabelo branco, hum, caramba, muita gente dos animes tem cabelo branco, Trevor! Eu falei que ia ser difícil, hein, eu falei! Ah, você vai me dar essa espada? Hã? Você vai me dar essa espadinha? Ah, é lógico, pra você começar, né? Ah, olha que amigo legal, mas tá! Eu não peguei lá daquele outro desafio que você fez pra mim, tá? Sério? Ai, ai, calma, calma, você tá despreparado! Vai, tem cabelo branco, hum... Ahn, já que tem cabelo branco, eu acho que eu sei quem pode ser! Quem? Você tentou fazer uma pegadinha comigo, né? Porque é o Goku! Hã? Eu... Como você descobriu que é o Goku? Porque ele tem cabelo branco! Hã? Mas por que que você colocou uma guitarra pra mim me ajudar no desafio? É pra você ficar mais animado! Vai, toca uma guitarra! Vai, anda! Gostou? Ai, Trevor! Eu tô muito bravo com você! Vai, anda! Ele tá te esperando, ó lá! Ai, meu Deus, tá... Eu tenho que derrotar o Goku, vai! Será que eu vou conseguir? Será que eu sou mais forte que o... Ô, louco! Caraca, tá sendo mais forte que o instinto superior, é você? É claro, eu sou muito mais forte que o instinto superior, Trevor! Tá vendo, você tá atacando de costa, feio! Ahn, não é feio, não! Vou atacar de costa mesmo! Goku! Ele não... Aê! Derrotei o primeiro! Tá bom, você adivinha, ó! Você adivinha, ó! Seu adivinheira! Vou até tocar uma guitarrinha! Você toca mal! É, eu tô com... Ah, agora eu tô com fome, deixa eu ver... Não aconteceu nada! Esse biscoito só é feito com... Com carinha de Creeper! O quê? O quê? O quê? É feito de Creeper? É! Ai, meu estômago... Meu Deus do céu! Tá... Arroz! Como assim, arroz? Como assim, arroz? Eu não sei! Vamos assim, um anime... Aí eu vou fazer a plaquinha e tá escrito arroz! Quem que você diz que é, galerinha? Arroz! É isso aí! Eu não sei quem que é! Hum... Vai ter que adivinhar! Diz que ia conseguir e tudo! Mas eu não sei! A única palavra que tem é arroz! Lógico! O quê que significa o arroz? Hum... Arroz? Não! Eu fiz isso! Eu desisto dessa! Sério? Que você vai pular? Eu vou! Eu não sei quem que é o arroz! Ah, errou! Menos um ponto! Tem duas chances! Olha só o quê que teria pra você aqui, ó! Que óculos é esse? Um super maneiro óculos 2011! Ai, me dá esse óculos! Só vai usar! Só vai usar! Então, ó! Você vai... Pronto! Eu vou te deixar com isso aí, só! Vai! Pode usar! Eu posso usar agora? Pode! Pode! Vai! Ai, meu Deus! O que que aconteceu com o Maniclo? Vai ter que lutar com a pessoa assim! Vai! Mas como que eu posso isso? Vai lutar! Ai, meu Deus! Vai lutar! Eu não consigo, Trevor! Eu não consigo! Não dá! Olha quem tá te esperando! É o Gohan! Ai, como que eu vou enfrentar o Gohan? O Gohan, sim! Você tá muito engraçado, Trevor! Ai, meu Deus! Eu tô bugado! Calma! Calma! Ai, meu Deus! Ai, eu não tô conseguindo fazer nada! Ai, eu desisto! Eu desisto! Não! Você não consegue ganhar! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Ai, eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Ai, meu Deus! Calma! 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 Ai, ai, ai! Ai, tô pegando o jeito! Tô pegando o jeito! Ai, calma! Errei! Errei! Vai, vai, vai! Tô conseguindo! Tô conseguindo! Tô conseguindo! Vai, понимаю! Vai, vai, vai! Tinha cabeça pra baixo! Tinha cabeça pra baixo! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ai, ai, ai! Boa! Meu Deus! Não dá pra jogar assim, Trevor! Viu que óculos maneiro? Eu não gostei Por que? É tão legal Mas pra você né Que tá vendo eu rodando igual um idiota no chão Lógico, foi muito maneiro pra mim Ai meu Deus, tá Nunca ganhou um torneio Não é o Goku Porque o Goku já ganhou o último só É, o Goku foi o 17 né Tá, nunca ganhou um torneio Bom, só tem duas pessoas Os animes que nunca ganharam um torneio Mesmo sendo protagonistas O Goku né Que ele nunca tinha ganhado E o Ash Eu sou muito fã de Pokémon Você não ia me pegar com uma galera Tá bom, pode pegar isso aí pra você Um peito suinho, um peitoral Por que eles estão virando de costa Trevinho? Eu acho que você tá fazendo esse desafio Fácil demais pra mim hein É Por que que tá tão fácil Eles não estão me atacando hein Esse desafio é só pra testar sua Sua inteligência sobre os animes Entendeu? O PVP é o de menos Ah é? É Ah então tá né Se você tá falando Eu vou tentar Isso vai valer muito a sua espada Ah é Essa espada parece ser muito legal mesmo Olha isso É sério? É Você sabe tocar piano Trevor? Sei Mentira Você duvida? Toca uma música aí pra vamos ver se sabe tocar mesmo Ó Você sabe mesmo Você sabe mesmo Meu Deus Tornê do poder Meu Deus Gostou? Tipo a galera Fê que não é tipo Um mod Tipo assim É um mod Mas não é tipo Ele tem que tocar mesmo Ele tem que clicar aqui ó É Tem que clicar em tudo Meu Deus Galerinha Ele sabe tocar piano mesmo Meu Deus Eu tô carinha do Naruto Mas é muito triste Você sabe tocar do Naruto? Ah é Oi 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 Depois eu te toco Eu nem vou falar isso Qual que é isso Porque eu já sei O Naruto Por que que ele tá com a carinha de noob? Ah É o Naruto noob Ah eu já sei Porque a galera Não foi deixar o like no último vídeo Né? Tem que ir lá Deixar o like no último vídeo Que tá muito bom E deixando isso daqui também galera Porque o Naruto Então vai ficar assim Pra sempre Com carinha de noob É Ah Vou devolta você Vem Naruto Vem Naruto Vem Vem Boa Beleza Agora Dor Primeiro é arroz Depois é dor É muito bom Bom Eu tenho uma Um chute nesse Já que dor Em inglês É pen Significa que É o Mickey Né? É não É o pen Né? Porque Ah não 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 Como você Você estudou Né? Você estudou um monte Né? Antes de vir Você quer falar de Naruto Pra mim Você estudou um monte Né? A sua dor é grande Mas nunca será maior Ai tá Pega aí sua poção Vai Uma poção Será que É Sério Sério Que você me deixou com fadiga? Ai pen Eu vou ter que te derrotar com fadiga Desculpa Desculpa Mas vou ter que te derrotar sim E por que que tá tão fácil Trevinho? Você tá armando alguma coisa pra mim Né? Lógico que não Você tá fazendo alguma coisa Mas tá O próximo é Adora jogar Já sei O que que você acha? Que é o Trevor Ah Ah Eu sei Eu gosto muito de jogar Mas não sou eu Não é você Errou Não Não Uma chance Uma chance Uma chance Mais uma chancezinha Ah tudo bem Eu ia ganhar um alface mesmo Eu não queria Você gostou do alface? Não Não Deixa quieto Deixa esse daí Deixa quieto Deixa quietinho ali No cantinho dele Vai pegar o alface Não quero mais o alface também É bom Vai deixar forte Não Quero Alface faz bem pra saúde Não quero Não gosto de alface Eu coloquei sal E vinagre Não quero Tá bom Então vai Anda Metade fogo Metade gelo Ai Eu sei qual que é Hum É aquele do Moconohira Eu esqueci o nome Ai Você já adivinhou Como você está estudando um monte de anime Anime né Ah eu conheço anime né Trevor Ai meu deus Gué 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 Não Gué Vai 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 Você é um otaquinho Trevor Não sou o otaquinho Eu sou o otaquinho Eu sou o tevinho Porque o otaquinho Eu não sou o otaquinho Você é o Eu sou o otaquinho Você é o otaquinho Eu sou o otaquinho Mentira Eu sou Mentira Eu sou Ai Esse daqui está mais forte Lógico Ai eu sei porque ele não está vindo até mim Ele fica bugado Porque ele não tem espaço É Mas é lógico Eu não fiz isso no propósito Será que não fez mesmo Hum Eu não sou Assim Ah Você Hum Você acha mesmo Que eu te faria uma coisa Uma surpresa muito legal no final Ai esse daqui está difícil De derrotar Calma 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 Já que você não vai derrotar o outro aqui Eu vou derrotar o outro pra você Tá Tá tudo bem Ai esse daqui está difícil Trevor você colou Meu deus Ele é muito forte Ai O que aconteceu Eu derrotei outro pra você Ah tá bom Ai eu não derrotei Trevor Hã Esse daqui é imortal É porque ele é muito forte mesmo Aê Ganhei Ganhei uma varinha É O que isso faz Nada Como assim ela não faz nada É que você tem que ser um bruxo pra usar ela Sério É Você me der uma varinha Pra mim não Usar Calma 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 Eu te dou uma varinha que funciona Tá pera aí Deixa eu pegar aqui nas minhas coisas Fica aí Fica aí Eu vou pegar uma varinha Fica aí que eu vou pegar uma varinha que funciona de verdade Você quer? Quero Mas eu vou fazer o último por enquanto Ai meu deus seu Ai 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 Viaje os sete mares Ah é o Luffy É o Luffy Ai Luffy Ai você já adivinhou Zafado Ah é claro Viaje os sete mares Quem que ia ser? Olha só Eu vou te dar essa varinha Só porque você Você conseguiu acertar Rapidão Pera aí Deixa eu derrotar Ai Luffy Negócio de irrigar planta Ei Lembra que tu disse que precisava um monte Pra irrigar suas plantinhas Que tava faltando Ah deixa eu testar aqui então Deixa eu testar Ah não Testa nas suas plantações Aonde? Nas minhas plantações? É Quando você for pra suas plantações Você testa Sabe Não precisa testar aqui Você queria que eu colocasse fogo Nas minhas plantinhas Era pra Era pra Ai ai Calma Não me mata não É que tipo assim Deixa eu te explicar Não precisa dos raios do sol Pra ela crescer Ah Daí eu falei Ah vou colocar o raios do sol O fogo Sabe Calor Então daí né Fotossíntese Ai que foi? Ah você não é bruxo Pra usar uma varinha Mas pelo menos eu vou ter A minha super espada Isso Finalmente você vai ter sua super espada E vou tocar um pianinho Enquanto você pega a sua espada Vai vai Como que eu pego? Hã? Como que eu pego ela? Você não sabe ó Aê Ai Corre daqui Corre daqui É sério que você me deu uma espada Que me dá dano? É por isso que você fez o super desafio fácil Volta aqui Cadê você? Eu tô aqui em cima Volta aqui Trevor Você não vai me pegar Não Não É maldade Por favor não E pega Vem aqui Eu vou te Trevor Gente Gente Deixa o like pra ele Se vocês não deixarem o like galera Eu vou acabar com o Trevor agora Então Deixa o seu like Se inscreve no canal E tchau